E aí pessoal, beleza? Como é que estão todo mundo? Segurando um pouquinho a câmera aqui. Bom, como eu havia prometido para vocês, o que a gente pediu, vou mostrar um pouquinho aqui da casa onde eu estou morando, tá? Do apartamento. Esse apartamento aqui eu vou ficar até o dia 1º, então vou estar me mudando e logo vou estar me mostrando outro apartamento. Por que eu estou mostrando esse e eu vou mudar logo em seguida? Porque é tudo meio diferente aqui, tá? Inclusive o banheiro, principalmente o banheiro. O banheiro é diferente demais, tá? Então, esse aqui é o meu quarto. Podem ver, aqui está a cama. Eu estou... Como eu vou mudar, nem me preocupei em comprar uma cama, tá? Esse aqui é o meu roperinho que eu estou usando. Os presentinhos que eu ganhei. Minha mala e coisarado. Quarto bem grande, como vocês podem ver, tá? Agora eu vou mostrar o resto dos cômodos da casa. Vem comigo. Aqui é o banheiro. Como eu falei para vocês, é bem diferente. Aí a pia é normal, né? Olha isso aqui. Disso aqui, sai água. Um lugarzinho para te sentar, para tomar banho. Tem esse chuveiro de mão que nunca vou me adaptar a ele. Mas é o que mais tem nas casas. E aqui também tem a configuração para ir de cima do teto, né? Para cair de cima. Daí tu regula o tipo e a temperatura que tu quer dar água por ali. É complicado, é estranho. Mas é isso aí, tá? Então esse aqui é o banheiro, só para vocês terem uma ideia, tá? O corredor. Tem mais dois quartos, mas, né? Eu não vou mostrar porque não me pertence, né? Fogãozinho com depurador. Outra coisa que vocês vão se acostumar é com entrada falsa. A toalha é uma janela, mas na verdade é para a entrada e saída de gás e água, tá? Porque aqui a água tudo tem temperatura quente e fria, tá? Normalmente as máquinas de lavar roupa ficam na cozinha, tá? Então é mais ou menos isso. Eu acabei de lavar a roupa. Tudo estendido no prédio mesmo, né? Na janela. Como todas as casas são aqui, né? A maioria. Então já foi o quarto, o banheiro, a cozinha, agora a sala. É isso aqui. Bem ampla. Sala de estar e jantar juntas, tá? E tem mais uma sacadinha. Bem espaçosa também, que o pessoal usa para estender roupa. E tem mais uma pecinha ali que eu vou mostrar bem rapidinho, que é para depósito de coisas, né? Só para vocês terem uma ideia. Daria tranquilamente para fazer um quarto com essa peça. Mas é isso aí, pessoal. Só para vocês terem uma ideia de como que é uma casa, um apartamento aqui na região de Lisboa, tá? Eu que estou morando por hora. Estou morando aqui em Odivelas. Estou vendo para mim, dá para ficar mais próximo do meu trabalho, que fica na região de Lisboa. Ali na Grande Lisboa, próximo do Centro Histórico. Então, é mais ou menos isso aí, pessoal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, para vocês terem uma ideia a mais da vida aqui em Lisboa, tá, pessoal? Forte abraço a todos. Curtam a página, se inscrevam no canal. E tamo aí, né? Um abraço. Tchau. Tchau.